E aí galera da Jtingo, queríamos mostrar pra você aí o PMP4S que a gente vende aí como o novo MD Player 4S Esse é um nome artístico no nosso site Bem, é um equipamento bem bacana pra quem já conhece o Super MD Play É o mesmo, é o mesmo firmware, o que muda é a carcaça Tá uma carcaça mais bonita, tem Black Piano Tá bem bacaninha Já tá com uma aberta aqui, essa é a caixinha dele Equipamento bem legal Né, aqui é bonitinho Ele roda CPS1, CPS2, Mega Drive, Super NES, NES, Game Boy, a gente vai ver Vou mostrar aqui o que vem na caixinha dele Vem um cabo USB, gostei desse cabinho pequenininho aqui, é bem bacana Esse cabinho aqui é bom Você pode, esse cabo aqui é pequeno, mas se você tiver um cabo maior Você pode inclusive jogar ele conectado na tomada Eu fiz o teste ontem, deu tudo certinho, tá? Um fone de ouvido que vai de presente pra você, porque no modelo original não vem O adaptadorzinho Um cartão com 8GB Com mais ou menos aí 8 mil jogos Um adesivinho aqui, que eu não posso garantir que vá de presente sempre, tá? Mas a gente sempre manda algum presentinho pra vocês E um manualzinho de instrução bem tranquilo, tá? Sossegado Então a gente vai vir aqui Deixa eu guardar aqui bonitinho Ah, e ele vem também aqui nesse case Bonitinho aqui, ó Bem bacana pra não arranhar o produto, tá? Vou fazer uma pequena apresentação dele Depois eu vou parar o vídeo E a gente vai fazendo vários vídeos sequenciais Pra vocês assistirem no YouTube Perfeito? Bem, aqui em cima ele é bem liso, ó Todo bonitão, né? Ele é bem bonito esse equipamento aqui Atrás ele lembra o PSP O PMP, né? Portal Media Player Ou PGP Portal Gaming Player Os botões direcionais Analógico também Aqui do lado de cá os botões de ação Mais select start Mais controle de volume Eu gosto muito de controle de volume Fora do aparelho Aqui atrás Temos o liga-desliga A entrada De USB A entrada de cartão Que já tá com o cartãozinho aqui Pra gente mostrar pra vocês E também É... O fone de ouvido Ou a saída V, tá? Ele também liga na TV Aqui, ó Mas infelizmente a gente não Não tem o cabo Na verdade ele não vem com o cabo, tá? Então a gente não tem como Como mandar o cabo aí Mas se tiver algum cabo no estoque A gente manda, tranquilo Mas eu não posso garantir Que todos os equipamentos Vão seguir com o cabo Perfeito? Bem, é só ligar ele aqui em cima Pra quem já conhece Puxar a câmera um pouquinho Mais pra frente aqui, ó Pra quem já conhece o PMP Ele tem a mesma interface Então aqui você tem os jogos Na memória dele Que é o Arcade Ele vem com 20 jogos De CPS1 e CPS2 Street Fighter Capitão Comando Por aí vai No Udisk Você tem 380 jogos De plataformas diversas Então ele vai na memória Com 400 jogos E a Jtingo Te manda um cartão de memória Com 8GB E deve ter aí uns 7000 jogos, tá? Vamos voltar aqui no B Aqui você acessa o cartão SD Mas eu não gosto de acessar por aqui Porque aqui ele só acessa o que ele lê E isso não é legal Porque senão fica trocentes milhões de jogos aqui Então a gente sai Ele tem tocador de música Por isso que a gente não coloca muita coisa Pra você aproveitar Tem tocador de vídeo Tem pasta de foto Tem... Ele lê ebook, TXT E tem o Manager E aqui você consegue Ter os settings aqui Com algumas opções De desligar automaticamente O fundo do... Do... Olha que bacana Dá pra mudar o fundo aí, ó Entendeu? Vamos escolher um legal aqui Nossa, coisa feia Vamos escolher o dois aqui, ó Pronto Você pode escolher o fundo, tá? As linguagens Também muita gente pergunta Pô, tem em português? Gente, não precisa ter em português É muito simples, tá? Aqui vai no File Manager SD Card Gaming E aqui você tem acesso aos games, tá? De emulação nativa Ele roda o CPS1 O GBA O... Aqui tem o Mario Hacks do Super Famicom Do Super NES O Mega Drive E o NES E o Super NES Daqui, ó Então ele vai rodar CPS1 e 2 GBA Mega Drive NES E Super NES Ok? Isso é o que ele vai rodar A Jadingo Portou alguns jogos Do Master System Do Game Gear E do Game Boy Game Boy Color Que vocês podem ver aqui, tá? Eles não rodam 100% Mas é interessante pra ter, tá? Isso aqui não é do equipamento É a Jadingo Que desenvolveu aí Através do emulador Do Game Boy Advance Pra poder trabalhar Então, é... É... Basicamente isso É muito legal Controle de volume aqui Ele tem save Ele tem save também Você pode salvar Quantos jogos você quiser Não importa a plataforma, tá? Se você clica aqui Nas pastinhas Você cai lá nos jogos E tem alguns jogos Que tem mais pastas Dentro ainda, ó Principalmente do NES Que a gente tem versões europeias Versões piratas Versão hackeada Traduzidas Bastante coisa É muito legal, tá? Então, fica a dica aí Pra vocês abrirem Uma pasta chamada Favoritos Que vocês acessam Pelo mesmo local E colocar os jogos Que vocês querem Porque ele vai ler Ele vai ler O que importa É que ele vai ler Então isso é muito legal Porque senão Você vai entrar Num... 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 Num Mega Drive da vida Olha o que tem De jogo de Mega Drive Aqui, gente Se somar tudo São 7 mil jogos Tem várias versões, né? Tem alguns jogos Que infelizmente Não rodam Que nem o de 32X Mas ele não é feito Pra rodar 32X Tá? Então eu aconselho Sempre a montar Uma pastinha Com os favoritos Então eu tô parando O vídeo por aqui E na sequência Vai ter um vídeo Da gente fazendo Alguns testes Nos jogos Beleza? Tá aqui o equipamento Bonitinho E a gente já volta Vamos fazer alguns testes Agora Emulando o CPS1 Tá? Do cartão Não vou emular o nativo Vamos lá Do cartão Vamos começar aqui Com o Capitão Comando Vamos lá Isso aqui Não é um port Do Super NES Aqui é o arcade Original Rodando Você apertou Select São fichas Olha o crédito Aumentando aqui Se você apertar Start Você começa o jogo Aumentar o volume A inulação é perfeita Tá, pessoal? Pro que ele se propõe A inulação é perfeita Inclusive roda até O Star Fox Do Super NES A gente vai falar Um teste já Os botões de ombro Aqui Não funciona nesse game Né? Priticamente incorreto O cara fumando Vocês podem ver Inulação perfeita Não tem travamento Não tem falha Na velocidade Não tem falha 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 Apertou Você seleciona aqui Apertou o Select Start junta Legal que eles estão juntinho aqui Você pode salvar o jogo Aqui ó, tem vários slots pra você salvar Ou você pode retornar Ou você pode sair Beleza? Vamos testar mais um aqui Street Fighter 2 Essa versão aqui não é a versão original É a CE, que eu não sei exatamente o que é Mesmo esquema Select Ficha Start Volume dele varia de jogo pra jogo Tá legal que você consegue controlar aqui Por isso que eu gosto pra fora Ele já tá setado aqui Eita Ah, ele tá mexido Ele tá mexido Vocês viram a velocidade? Esse aqui é o famoso Street Fighter de rodoviária Não é o problema do equipamento não É a versão mesmo Alá Legal Tem a versão original também Que a gente manda, não tem problema não Tá Tem Strider, tem King of Dragons Eu gosto desse jogo pra caramba, viu Esse jogo é bem bacana, é um Final Fight medieval Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Beleza, saiu, kit. Tem vários aqui, tem muito joguinho bacana aqui. Se você assistir falta de um, é só baixar, a gente manda para você, não tem problema nenhum, tá bom? Bem, vamos parar o vídeo aqui, porque agora a gente vai fazer um outro vídeo rodando o Mega Drive.